SE INSCREVA NO CANAL PRINCIPAAL Link na descrição Vai lá Tô pronto Que roupa é essa aí menino? É a farda da escola de amanhã É bonito, mas hoje é hoje e amanhã é amanhã Agora tira essa roupa porque hoje não é amanhã É o que? Agora tá Oxe coroa, tá fazendo o que? Tô dobrando as roupas né tio, não tá vendo não? E por que você tá dobrando roupa no meio da sala? Porque eu tô assistindo TV né Mas você tá de costa pra ela, como é que é? Cala a boca né tio, que eu tô ouvindo ó Tá vendo? Pois é, não ouve o que você tá falando Amino chato Suave? É que sabe o que é? É que eu acho que eu tô ficando doente, sabe? Ah é mesmo né? É mesmo né tio? Então toma um xarope aqui ó Ah eu vou tomar Porra Ô mãe, ô mãe Eu tô com diarreia mãe Eu não preciso ir pra escola não Aí você pega essa rolha né tio e enfia bem lá ó É pra enfiar isso aonde? Ô mãe, ô mãe, cortaram minha perna mas como é que eu vou pra escola mãe? Bota uma prótese que você consegue andando amanhã ainda né tio Não olha pra mim Ah tá Não olha pra baixo E eu olho pra onde então? É pra você olhar pro quadro Mas você tá na frente do quadro Então não olha Tá bom então Abre o óleo Ai me p**** tu c**** do Pérez Cleito É amiga, cresceu do nada nas férias sabe Salve Jóvis Cleito Salve Robson Salve Cleitinho Oi gente, bom dia porque eu não dormi com ninguém aqui agora façam favor de levantar, bora! Vai 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 Peça a Deus em O quê? É uma garrafa de água pô, tô com sede Ah, você deu para beber água mais, bora! Ai que chato garoto Sem graça Oi crianças que bom foi vocês, é muito bom vocês terem voltado Isso é porque você roubou minha caneta Ai, que nojo Seu merda Bom, agora eu quero que todos vocês façam uma redação de como foi a... Morreu, certinho, morreu Tá fedendo já Será que a opção certa era que todas as alternativas anteriores eram falsas? Mas eu marquei que era tudo verdadeiro Será que era uma pegadinha e era tudo falsa? Se for tudo falsa, se for... Por que tem outra opção de verdadeira e falsa? Será que era pra eu ter usado o porquê junto ou o porquê separado? Não, pera, mas tem o acento Por que pariu, tem o acento? Eu esqueci o porquê com o acento Meu Deus do céu, quero ver a nota Caralho, maluco, eu não olhei o lado de trás da prova de matemática Porra, que pariu? Será que tinha um lado de trás da prova de matemática? Caralho, se tinha um lado de trás da prova de matemática Ficou muito grande Entra aí Não, é mais nada Tchau, Netinho Ô, rapá Bora, aluno Se identifica, rapá Não, senhor É que eu sou novo e eu... É cana Vamos, tira aqui Cala a boca, rapá Corre, mano Cala a boca Oi, oi, oi Oi, você viu meu filho por aí? Ele tem um cabeção, aí tem tudo Dá vontade de dar um murro na cara dele Por acaso não seria aquele vagabundo ali, não, senhor? Vai, me salva, mãe É ele mesmo, menino Bora, Netinho Tá na escola errada, vamos? E você nem me avisa, né, Netinho? Perdeu o primeiro dia de aula inteiro Mano, nem sabia como é que eu ia avisar Cala a boca Cada uma no barulho Incrível como o vagabundo é burro Olha, um pobre, menine Ai, será que eu dou uma comidinha pra ele? Minha mamãe sempre disse que os pobres passam doença É só não encostar, né? Toma, pobre, só não encosta em mim, viu? Solta, me solta Ai, meu Deus, eu tenho que cortar minha mão Eu vou morrer Alguém me ajuda Senhores, terminei aqui de somar a conta Como é que vai ser o pagamento? Nós vamos dividir a conta, né? Tu devia pagar tudo, né? Tu é rico Tá achando que eu sou seu pai? Olha só Ah, mas você que me convidou pra esse lugar de boy, pô? Para de frescura, menine Aqui é baratinho A água que você pediu, por exemplo, é 5 reais Olha só, de graça Tá, suado Dividir aí, chefe Então, por favor, quanto que deu? Bom, foi 5 reais da água que o senhor pediu, né? Uhum Mas o que o seu amigo pediu, né? Que foi 100 reais da poção de batata frita 200 reais da taça de vinho 500 reais do prato de comida Deu 805, mais 10% do serviço Caso vocês queiram contribuir, né? E é claro que vão contribuir Porque o restaurante é chique E vocês são obrigados Como é que vai ser a forma de pagamento? Senhor? Ei, psiu Amigo Não adianta ficar fingindo que desmaiou, não Com as 3 vezes por semana Vem pobre comer aqui no restaurante E faz a mesma coisa que o senhor Aceitou a mamadinha? Vai, aceita Vai, pra baixar as calças Ai, foi muito bom conhecer ele, Guizão Gente, boa demais Né? O moleque é mó firme, gente Aí, parça Na moral Foi top falar com você também Passa o celular aí, pô Que isso, cara Toma Só não faz nada comigo, viu? Ih, tô perguntando o teu nome Número, lerdão Meu número é 42 Mas essa sandália é novinha Por favor, não leva, não Ih, que 42, fio Calça logo 44 Que é pra sinalizar o tamanho da pistola aqui Você tá armado? Meu Deus Não me atira Por favor, leva tudo Só me deixa ir embora Ih, qual foi, men? Pode ir na paz, fio Na paz? Você vai me matar? Socorro, polícia Pra vagabundagem Vocês estão prezes por tentativa de assalto Porto ilegal de arma Invasão de propriedade Invasão, não Não, não, mora ali, pô Você tá apontando arma pra mim? Que isso, mano? O cara mora aqui mesmo, pô Vou ligar pra mãe dele aqui Pra tu ver O que você vai pegar aí, rapaz? Pronto, cidadão Mais uma vez a polícia Interceptando a vagabundagem E cuidando do cidadão de bem, não é mesmo? Obrigado, policial A segurança no Brasil É excelente Olá, prazer Na moral, vai rolar trocar esse té com você não Tô vazando É, tá dando pra perceber que você tá vazando mesmo Uh, que fedor Gostou de andar de carro? É diferente, né? Melhor do que andar de ônibus, não é? Olha, isso aqui é uma piscina, tá? Não é igual aquelas enchentes que você toma banho lá na sua região, não Isso aqui é uma água limpinha Se quiser entrar, fica à vontade Ah, isso aqui você vai gostar Porque na sua casa você só deve fazer isso Assistir TV Isso aqui é uma Smart TV 8K Tem YouTube, tem Netflix Você sabe o que que é isso? Uhum Isso aqui é um videogame Videogame você conhece Que você deve ir em lan house Essas coisas de arcade, né? Mas isso aqui é nova geração Olha, o controle não tem nem fio Você deve tá, ó, piradinho com isso, não é mesmo? Uhum E por último, um computador gamer Bem diferente daqueles computadores de caixotão Que você deve jogar na lan house A internet é de 500 MB Sabe o que que é isso? Eu vou te mostrar Posso pesquisar fotos do lugar que você mora E aí eu acho rapidinho, quer ver? É, novidade pro mundo, né? Só você que tem Ô, mano, tu não tem 50 conto pra me prestar, não? Pô, me prestei isso 50 conto aí, na moral Você vai fazer o que com 50 reais? Toma, 50 centavos É mais do que você precisa O que que eu vou fazer com isso, mano? Ah, pode usar tudo que eu não preciso do troco, não Tá? É seu Vai, usa pro que precisar É, tá Obrigado, viu? Pô, ajudou pra caramba Eu sei que você precisa Ai, que delícia de pão Você quer um pedacinho? Pô, mano, obrigado Eu quero, cadê? Pega o restinho ali, ó É pra você No chão? Menino, você não sabe o que acabou de acontecer Meu short rasgou Toma pra você Ah, você precisa mais Tá, obrigado Oi, migues Vamos sair? Ué, bora? Só avisar minha mãe aqui que eu vou sair, demorou? Nossa Tá de iPhone, menino Isso aqui? Ah, comprei, pô Pra deixar as fotos mais bonitas no Insta, né? Com maior qualidade e tal Antes da gente sair, você pode me dar um copo d'água? Você quer água? Tá Eu vou ver se tem, tá? Chega aí Nossa, amigo Você mora aqui? Ih, acabou Mora não, né? Sobrevive Ué, mora, pô Mó top, ó Academia Tem segundo andar Tem tudo aqui, pô E você dorme aonde? Ah, eu dormo onde dá, né? Às vezes eu dormo na cadeira Na própria academia Eu tenho cama, né? Mas não dá pra colocar ela aqui pra dormir, não Vamos embora que eu tenho que ir lá pra tua casa Tirar umas fotos, ó Meu iPhone novo Tá ligado, né? São muitas opções, eu não consigo, meu Eu não consigo Não, os caras devem estar achando que eu tô fazendo piada Eu não tô, mano Não consigo Agora nunca Não, sério, tô falando sério Nunca mesmo Papo reto Nunca Nunca dê um par de brincos pra sua namorada, meu amigo Principalmente se vocês morarem juntos Porque eu simplesmente descobri que Dona Mariana tá tentando me matar Eu tava um belo dia deitado na cama E aí do nada Ai Oxi, o que é isso? O quê? Tá debaixo do lençol Oxi Por que que isso tá aqui? Eu sei lá Eu acho que não tem só isso não Eu acho que tem mais coisa aqui Peraí, calma aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Minha querida Por que que tem uma faca do lado da minha cama? Do meu lado que não ia ser, né? É o quê? Ei Não, não, pô, a lata de lixo aí, ó Claro que é você, meu irmão Vem aqui Tá aí na onde? Eu moro ali, pô Perto do Marquinho, sabe? Marquinho Do lado do Marquinho Eu acho que eu te conheço, pô Pode passar, vai Demorou Obrigado, viu, mano Bom trampo aí pra você ir Vai ligeiro, bora E qual foi que o Sander? Tá aí na onde? Não, pô Eu moro aqui Eu já falei com o cara ali Ah, como é que você mora aí? Que eu nunca te vi aqui na quebrada aqui, pô Moro aqui, pô Do lado do Marquinho Pera aí, só um minuto Tá, beleza Qual foi, Marquinho? Tem um maluco aqui, um godinho aqui Falando que mora do lado da sua casa aqui, ó É, feio pra cacete, mano Não, demorou Vou liberar aqui Demorou Aê, pode subir O Marquinho te liberou Ele liberou Eu ir pra minha casa Ele me liberou Pra ir pra minha casa Liberado, vai lá Não, demorou então Então eu vou lá pra minha casa Que o Marquinho liberou pra eu ir Pra minha casa Demorou, pode ir Bora, rapaz Ligeiro, pô Vai ficar enchendo o saco Demorou, né Fazer nada comigo não, hein Tá indo aonde, rapaz? Ah, não De novo não Quer saber, ó Nem queria ir pra casa mesmo Vou dormir na rua Não, toda vez que eu tô indo pra casa Aí, doidinho Tá vindo aonde? Eu acabei de passar aqui Você até ligou pro Marquinho, pô É, que eu nunca te vi aqui, pô Ah, quer saber? Vai, me mata logo Vai, me mata logo Vai, me mata 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 Comprar sua comida Vai trabalhar Se não vai ficar sem marmita Vai trabalhar Tem que trampar todo dia Você come toda hora Falta grana pra sua pizza Aham, tá bom Já, já Deixa eu ver meu vídeo aqui Não, não Faz isso de novo não, hein Ah, tô indo Tá bom Ah, caralho Entrega Ah, demorou Comédia Tô indo aí Demorou, otário Cinco minutos depois Deve ter se perdido Dentro dessa casa de playboy Comédia gigantesca Dezesseis minutos depois Depois do comédia sou eu, né Três horas esperando aqui essa porra Uma hora depois Ó, é assim que nós faz, ó Ó, otário É assim com otário É isso aí, otário Quero ver agora Ó, ó, ó Ó, olha aí, ó É você mesmo, meu parceiro Ó, ó Aqui, ó, meu parceiro Toma aqui, ó Toma Toma Aê, ó Toma, porra Valeu Mais um copo de água Dez um copo de água pra mim Ah, tá bom Eu trago pra vocês Tô indo lá É pra botar nesse copinho aqui, ó Beleza? Essa água é chinuca Tá nem no meio ainda Trinta e sete minutos depois Pronto, meu mozão Minha princesa A pessoa que eu mais amo nessa vida Tá aqui sua água, ó Pode colocar aqui do lado, bebê Muito obrigado Você vai beber, né? Vou Acho bom mesmo Sete horas e vinte e cinco minutos depois Vai, e aí? Não vai beber, maluco Tomar um banho agora Aquele dia foi cansativo Dar aquela relaxada Agora pronto Virei dona da empresa de água Ah, não é possível Acabei de ligar o chuveiro, mano Desligue isso aí, meu Não dá Como é que eu vou tomar banho desse jeito? Deixa o like Criado por Neto Lira e Guilherme Uri